Seu tempo lindo Quando eu falo que eu falo A família que está estudando Estou falando que sim E o que eu falo Eu falo que não vou falar Eu falo que não vou falar Então, seu tempo lindo Não é fã, e ainda não é bonito, mas eu quero música ainda. Música é bacana, a minha serra toda bonito, mas você quer ver, mas você quer dançar. Você quer dançar? Pronto. Música é emocional, música é bonito, mas eu quero ir até por um bar, amores, mas eu quero bonito. Música é bacana. Música é bacana. Aplausos Música 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 Amém. 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 Estranho, Estranho, Estranho. Estranho, Estranho. Estranho, 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 Estranho. Estranho, Estranho, Estranho. O que é isso? 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 O que é isso?